Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos mais uma vez um vídeo aqui. Eu tô tentando me esforçar pra passar um conteúdo que agregue valor pra vocês, que vocês consigam utilizar eles pra ter uma renda extra, pra utilizar nos seus projetos. E você que trabalha com marketing digital, você que trabalha com produto físico ou que seja um produto digital, você que trabalha com vendas, hoje em dia a parte online está muito forte. E pra você que trabalha hoje, que tenha vontade de trabalhar até com cartão interativo, esses assuntos que eu venho abordando aqui no canal, é interessante que você tenha um site, um blog, pra você mostrar o teu trabalho, pra as pessoas verem quem você é e a partir de então você conseguir vender o seu serviço ali. Então pensando nisso, uma forma pra quem tá iniciando agora, que não tem muito dinheiro pra investir, nós temos aqui essa plataforma, que eu já estou trabalhando nela faz algum tempo, no plano gratuito, que nós temos a opção de trabalhar com essas três ferramentas aqui, esses três aplicativos, que é o Chita, o Melly Boys e o Pixel Perfect, que esses dois aqui da extremidade é pra criar site, blog. Então hoje, eu vou explicar de uma forma bem rápida, como você criar um blog ali pra você dar start aí o teu projeto. É bem simples, eu já estou logado aqui na minha conta gratuita da Builderall, vou clicar aqui em entrar no Pixel Perfect. Nós já estamos aqui na área de criação de sites, eu vou clicar aqui em novo website, e você aqui, note que ele já vem, algumas categorias aqui já vem pré-prontas, algumas estruturas já de sites e blogs pra você utilizar, caso você não queira partir do zero. E isso aqui é incrível, gente. Num plano gratuito, você tem essas opções aqui pra você, é algo assim que hoje você vê em poucos lugares. O blog, nós temos aqui esse aqui, o Blog Expresso, vou clicar nele e a gente vai começar a criar o nosso blog, vou dar uma olhada aqui, a partir de um já pronto, que aí você já consegue, a partir da estrutura pronta, você já consegue ter alguma ideia ali e você já iniciar a construção do teu. Ou se você quiser criar um em branco também, você pode. Mas eu vou já mostrar hoje aqui uma estrutura pronta, pra gente ter uma visão aqui de como criar um blog. Ó, nós temos várias opções aqui já. Vamos utilizar esse aqui, ó, Marketing Plan. Clique em alterar, e ele vai abrir aqui a área da construção em si do blog. Então nós estamos aqui com a área do nosso blog, a estrutura toda pronta, e o que é que você vai fazer? Você tem a opção aqui de alterar praticamente tudo, desde o logo até o rodapé. Cores, fontes, dimensão, estrutura, você vê aqui que ele tem algumas imagens PNG bem interessantes. Aqui no canto superior esquerdo, você tem a opção do desktop e do celular, celular da visão dos dois, que você consegue ir configurando, alterando. Um exemplo, aqui o botão tá no canto esquerdo, você consegue jogar ele pro centro. Você consegue fazer tudo praticamente. Eu dei um Ctrl Z pra ele voltar, porque eu não quero mexer em nada no momento por aqui. Vamos voltar com desktop. Vamos supor que esse seja o blog ideal, que você achou super interessante, que é trabalhar com este, que você pode apagar, você pode inserir. Aqui no logo, você percebe aqui que tudo que você clica, ele cria uma linha em volta azul, e você tem a opção de alterar as configurações. Como? Vamos clicar aqui no logo. Clicou com o botão direito, ele abre aqui um pop-up com várias ferramentas, com várias funções de alteração. Tem que alterar a imagem externa, se você quiser utilizar uma imagem externa, transparência, rover, action, é que se você quiser linkar alguma coisa ao teu logo. Pra você alterar aquele logo ali, aquela frase que tá ali, você pode clicar aqui em alterar. E aqui você tem algumas opções que a plataforma já lhe oferece gratuitamente, que são as suas imagens, que você pode fazer o upload clicando aqui nesse botão azul. Ou tem aqui o acervo das imagens já da plataforma, que você consegue navegar através das pastas. e você consegue dar uma olhada aqui. Aqui está um pouco lento, porque ficou pesado, porque o programa aqui também de gravação está junto, atuando junto, então ficou um pouco lento. Mas você consegue navegar dentro das pastas, ele vem aqui por categoria. Aqui nós temos o acervo de ícones também, que a plataforma disponibiliza, GIFs e botões, coleção de redes sociais, que você pode clicar em qualquer uma, escolher e adicionar lá no local onde está o seu ícone, o seu logo. Então, dessa forma, você pode alterar qualquer item que se encontra aqui em seu blog. É a mesma coisa que nós temos o menu. Se você clicar com o botão direito, você vai vir aqui em editar itens do menu. E aqui nós temos o Home, About, Blog e Tino. Você consegue alterar aqui pelos ícones. Ele não dá aquela mãozinha como se fosse selecionar, mas você pode parar em cima de cada um. No lápis, eu vou parar e vou clicar. Ele vai abrir aqui a opção de você alterar o nome Home. Você pode colocar o nome que você quiser. É a mesma coisa que em About, que é sobre, Blog, Tino. Você consegue alterar tantos ícones quanto os links que vai redirecionar para estas páginas. Se você não quiser redirecionar para página nenhuma, para endereço web nenhuma, é um exemplo. Vamos supor aqui que eu vou clicar no Home e vou jogar aqui como se fosse Google. Eu quero que é o clicar, a pessoa vá para o Google. Então, eu clico aqui agora nesse lapizinho aqui, onde está um quadradinho com lápis. Vou vir aqui em endereço de web e vou digitar aqui, ó, http s2.barra.google.com. Toda vez que a pessoa clicar em Home, ela vai ser redirecionada. Aqui em Home, ela vai ser redirecionada para o Google. Se eu der, confirmar aqui. Então, a configuração do menu é simples também, é bem simples. Aqui em Login, é caso você tenha uma área aqui de membros, de Login, você consegue também configurar o botão. Clicou com o botão direito, você consegue vir aqui, ó, texto, aparência, action, ícone. Você consegue também alterar tudo. Todas essas imagens aqui, todos esses textos, você consegue alterar. Temos aqui um título, onde você, se você clicar duas vezes no título, você consegue alterar ele aqui dentro, só escrever o texto que você quer. Você altera aqui essa parte também da formatação, centralizado, esquerda ou direita. Aqui tem, se você quiser colocar um link também, você também tem a possibilidade. E, dentre outras, em funções aqui, bem interessantes. Essa opção de texto de formatação, note que ele aparece o H1 aqui, ó, para o título. Aqui, nesse aqui, ele vai mudar, ele vai, deve aparecer, ver, parágrafo, interessante, viu? E você consegue a formatação em todos os tipos de texto. Nós temos aqui também esse campo de formulário, que você deve, aqui você consegue inserir também, o download, ó. Eu vou clicar aqui em download, nessa opção onde selecionou tudo aqui, os dois campos de formulário, mais o botão. Temos aqui elementos, botão aparência, animação. Isso aqui você consegue configurar, se nessa ferramenta aqui, ó, vamos navegar aqui para outra página, vou vir aqui em home, vamos dar uma olhada aqui nos aplicativos que a gente tem gratuitamente, que vocês vão entender. Esse aplicativo do Mail Invoice, é onde você cria as listas VIP, que você consegue, no momento que a pessoa insere o nome e o e-mail dela aqui, ela consegue enviar o formulário, e ela já é adicionada automaticamente na tua lista VIP, e você consegue fazer uma campanha de e-mails ali, enviando produtos, enviando conteúdos, etc. Então, essa parte aqui, é a parte do formulário. Temos aqui um botão, creio que ele esteja ligado ao menu âncora, que é esse menuzinho aqui, o menu âncora é quando você está em uma parte da página, que você clica no botão, um exemplo aqui, nesse botão aqui, eu clico nele aqui, ele joga lá para baixo. Esse é o menu âncora, é uma navegação dentro do próprio blog, ou site, da própria estrutura da página. Aqui também segue mais um texto, temos mais um bloco de texto aqui, um subtítulo, mais um bloco aqui de parágrafo, que você consegue também alterar toda a formatação dele, é muito, muito legal. Aqui você consegue inserir um vídeo, vamos ver aqui, clicar com o botão direito, aparência, eu vou ver o que nós podemos fazer aqui, aqui você altera mais a formatação do box aqui, vamos ver se tem algum vídeo aqui, mas também a gente consegue inserir o vídeo, já vou mostrar, pelo que eu vejo aqui, não tem nenhum conteúdo aqui ainda, vamos ver, action, tem sim, aqui o botãozinho aqui, você consegue inserir um vídeo do YouTube aqui, você consegue inserir um vídeo do YouTube aqui, bem interessante, vamos descer aqui, temos algumas imagens de fundo, temos um botão, clicou com o botão direito, a mesma coisa, em action você consegue inserir um link, nesse botão, redirecionando para onde você deseja, temos mais textos, textos, e aqui nós temos algumas imagens, de leitura, aqui são os, aqui são as postagens, propriamente ditas, se você quiser fazer aqui um post, outro post, outro post, com a imagem, o texto, o título, o subtítulo, e aqui o que é parte do parágrafo em si, e aqui o botão leia mais, você pode redirecionar para a página, qual está relacionada, esse post aqui feito por completo, que você pode trabalhar também, criando vários, você pode criar 20 páginas, e o blog principal, redirecionar aqui no menu, para as 20 páginas, você pode criar um nome aqui, um botão para cada página, home, sobre, blog, curso, book, etc, o que você tiver aí, do teu produto, aqui mais um título, algumas imagens, que você clica com o botão direito, e também você tem alguns controles aqui, de aparência, animação, hover em grupo, hover é quando você passa o mouse, em cima de algum objeto, ele tem uma alteração, pode ser na cor, na sombra, na dimensão, temos aqui os textos também, eles estão tudo dentro de um box, esse é o box principal, e aqui nós temos duas caixinhas de texto, segue o mesmo para as outras, aqui mais texto, mais botão, mesma coisa, clicou com o botão direito, você tem a opção aqui de action, que vai redirecionar para algumas, aqui para e-mail, quando a pessoa clicar nesse botão, pode redirecionar ele para enviar o envio para você, endereço web, um documento, uma âncora, que se você clicar aqui, ele te joga lá para cima, pagamento, você consegue redirecionar ele para o pagamento, código de javascript, calendário, página, telefone, pop-up, vídeo, notificação, push e transição, então, temos aqui mais um formulário, e aqui embaixo, nós temos um boxzinho de ícones, anote quando você mexe, quando você move um objeto aqui dentro, você clica com o botão direito, você consegue centralizar esse elemento, para ficar tudo bonitinho, aqui você consegue editar o tamanho, o espaçamento, você tem outras opções de configuração, aqui, mas se você quiser inserir, aqui nós temos algumas opções, tem o Pinterest, Twitter, YouTube, Facebook, que você adiciona mais ícones, você clicou aqui, você pode navegar aqui nos que já existem, nas imagens que já existem, só que ali é ícone, você pode também buscar um ícone, baixar um ícone, lá do, daquele site que a gente utiliza, é o, Flat Icons, e adicionar aqui também, inserir links neles, então pessoal, isso aqui é uma estrutura de blog profissional, ela é muito legal, é só você adaptar ela, para o teu estilo aí, do teu projeto, você consegue clicar aqui nesse PNG, note que ele é um PNG, você clica com o botão direito, você consegue alterar aqui, vamos ver aqui, vamos alterar, vamos alterar aqui a transparência, você consegue alterar a transparência da imagem, só quando eu confirmar aqui, que ele vai dar a transparência total lá, você consegue alterar a animação, você consegue alterar o rover, transparência, e outras funcionalidades aqui, de cada, de cada item, de cada elemento, tá bom, esse aqui é um íconezinho também, é um botão, e vamos supor que você queira adicionar botões aqui, ah, eu quero, tem um botão aqui, mas eu quero adicionar mais um botão aqui embaixo, você pode clicar nele e duplicar, nós temos algumas opções aqui, temos a opção de você ocultar ele, você duplica esse elemento, você traz ele para frente, aqui traria para trás, se ele estivesse na frente de algum elemento, ou deletar ele, mas eu quero criar um botão do zero, é simples, é só clicar aqui na bolinha do mais, aqui nós temos alguns elementos, muitos, né, por sinal, e aqui temos botões, você olha aqui, o design dos botões, para você seguir o mesmo padrão, para não ficar, também, muito, com muito contraste um do outro, temos aqui, algumas opções aqui, tem um submenuzinho aqui, que você também consegue, ó, para botão, ícones, botão login, e aqui você navega entre os botões existentes na plataforma, então vamos adicionar aqui, esse botãozinho do mais aqui, só para a gente olhar, você fez o teste aqui, note que quando eu aproximo para algum box, ele dá uma mudada aqui na estrutura, que ele quer dizer que ele está fazendo parte agora daquele box, quando você, se você mover aquele box, ele está dentro, como se ele fosse um elemento do grupo, se eu mexer aqui, ele vai todo mundo junto, entendeu, cliquei em botão, clico no botão direito, centralizar o elemento, então esse botão, vamos supor que eu quero colocar esse botão aqui, então eu posso fazer as mesmas configurações nele, clico nele, botão direito, texto, aparência, ação, ícone, eu quero uma ação, que quando eu clique nele, ele abre um pop-up, simples, ó, cria um pop-up, e aqui você redireciona para o pop-up, que não tem nenhum pop-up criado, teria aqui um exemplo pop-up teste, a partir do momento que a pessoa clicou, nesse botão, ele vai abrir um pop-up, eu vou redirecionar para outro e-mail, etc, então isso aqui é uma forma de vocês conseguirem criar um blog, gratuitamente, a plataforma Builderal, ela dá essas três opções aqui no plano gratuito, quem tiver condições, também de fazer um upgrade, é interessantíssimo, quem trabalha, você tem um retorno rápido, porque é uma plataforma, é como se fosse um escritório online, para você poder também, estruturar melhor, criar sua estrutura aí, para você trabalhar melhor, todos os aplicativos que tem aqui, ele facilita a tua vida, se você quiser dar uma navegada aqui, tá bom? Então, agora vamos gravar, você clicou em gravar, você vai dar um nome para esse blog, eu vou colocar o nome dele de blog teste, 1, e enviar, como ele está no plano gratuito, só gravar, ele vai com as iniciais aqui, da plataforma, mas isso é isso, você também pode fazer, uma alteração aqui, encurtar esse link, eu vou ensinar agora, então nós já estamos com ele gravado, pode vir aqui, gravar, então, o nosso blog já está gravado, uma informação importante aqui, uma observação, que a gente tem que dar uma olhada aqui, na opção do celular, para a gente reconfigurar aqui, como eu disse no início, olha, aquele botão que eu criei agora, ele largou demais, eu posso estreitar ele, aqui eu tenho total controle, de trabalhar diferente do Cheetah, lá no Cheetah eu não consigo, trabalhar com componentes, na opção de celular, de smartphone, a opção que ele vai, que você cria ele no desktop, ele vai para o smartphone, você não consegue, mexer, igual eu estou movimentando aqui, eu não consigo movimentar os elementos, como eu movimento aqui, nesse aplicativo, no Cheetah eu não consigo fazer isso, nesse aqui eu consigo, redirecionar o elemento, para onde eu quiser, aí eu quero que ele fique aqui, então ele vai ficar aqui, quando a pessoa abrir ele pelo celular, ele vai abrir aqui, e você vai fazendo essa configuração, em todos os elementos, normalmente eu, para smartphone, eu, na imagem que é possível, aqui é um bloco só, mas na imagem que é possível, no elemento que é possível, eu centralizo eles para celular, clicou com o botão direito, centralizar, então eu centralizo a maioria dos elementos, que é possível, que fica melhor, para a leitura, para os olhos, aqui na hora que a pessoa estiver navegando, dentro do teu blog, aplicativo, site, tá bom, então feito, a configuração dele aqui, a organização dele aqui, no modo celular, é só você gravar novamente, ok, você pode pré visualizar, ele vai ficar assim, para o celular, desktop, ele vai ficar assim, ele está todo animado, note que ao subir aquele movimento, ele está todo, todo animado, ele está bem profissional, olha, que legal, ele tem um rover, é feito de rover aqui, nas imagens, está muito, muito profissional mesmo, está muito legal esse blog, vamos fazer o seguinte agora, eu vou voltar para a edição, estou aqui na edição, eu vou vir aqui no, nele de novo, que eu vou entrar nele aqui, vou acessar o aplicativo, essa aqui eu vou fechar, já está salvo, então nós temos eles aqui, então nós temos a página aqui, o blog teste 1, ele não está publicado, note que ele não está verdinho, como os outros, é só clicar aqui em publicar, ok, aguardar a publicação, super simples e rápido, blog publicado, é só clicar aqui no link azul, que ele vai abrir a página, está aqui o teu blog pronto, claro, eu não estruturei, eu não estruturei ele por completo, alterei textos, nada, mas você percebe que é um blog totalmente, é um blog extremamente profissional, bonito, limpo, fácil de visibilidade aqui, de leitura, que a gente vê navegando dentro dele, eu vou fazer o seguinte, se você não quiser divulgar esse nome aqui, que vai vir o nome do teu e-mail, mais builderal, mais .net, mais o nome do blog, você pode selecionar aqui o nome, a URL, dar um CTRL C, abrir em outra página, você vai abrir essa página bit.ly, que você já deve conhecer, que é um encurtador de link, para que você consiga configurar ali, para que você consiga personalizar o teu link, e ele ficar mais amigável, eu vou inserir aqui o meu e-mail, e ele vai abrir aqui o nosso bit.ly, que ele vai abrir assim em branco, caso você não tenha feito nada ainda nele, clique em create, e você vai colar aquele endereço aqui, a partir do momento que ele colar o endereço aqui, você consegue dar um título para ele aqui, você consegue colocar blog, blog test, blog test, se você quiser dar um nome maior, e aqui você consegue adicionar um título, caso você tenha muito link aqui do lado, você deixa um título aqui, para você achar mais fácil, é só salvar, salvou, aqui é legal que você consegue controlar os cliques, que foram dados, você tem uma, quando as pessoas começarem a acessar o teu endereço, ele vai vir aqui um gráfico, países que foram acessados, bem legal, bem interessante, é só copiar aqui, e você vai abrir uma nova página, e você vai ver que ele fica muito mais amigável, blog test, isso para você divulgar, depois é claro, ele vai aparecer o endereço aqui, mas para você divulgar no Facebook, em outro, na rede social, que você queira fazer uma divulgação do seu blog, ele vai com um link mais amigável, então, dito isso, está aqui o nosso blog pronto, espero que vocês tenham gostado, aproveite a plataforma Builderals, o plano gratuito oferece essas ferramentas, bem interessantes, temos aqui também algumas oportunidades, para quem gosta de trabalhar com marketing digital, então, espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo. E aí, e aí, e aí, e aí, O que é isso?